Eu não tomo gaiá, eu nunca levei gaiá Porque minha mulher é muito amada É tanto amor que não lhe sobra tempo Pra mim bota gaiá Torquinha CDs O Moral de Alagoinhas Você que vive tomando gaiá, o culpado é você Deixa sua mulher em casa, sai pra rua pra beber Deixa a cara com os amigos, nem se lembra que tem alguém Você que se acha o bacana, o gastoso, o explorado Deixa sua mulher de querer, deixa sua mulher de lado Não se preocupe meu irmão, que a sua hora vai chegar Você vai tomar gaiá, você vai levar gaiá Porque mulher precisa de carinho, de muito amor e não viver assim Coitada abandonada Você vai tomar gaiá, você vai levar gaiá Porque mulher precisa de carinho, de muito amor e não viver assim Coitada abandonada Coitada abandonada É só cuidar da mulher que é a gaiá no reino Chama Chama Você que vive tomando gaiá, o culpado é você Deixa sua mulher em casa, sai pra rua pra beber Deixa a cara com os amigos, nem se lembra que tem alguém Você que se acha o bacana, o gastoso, o explorado Só vive de bar em bar, deixa sua mulher de lado Não se preocupe meu irmão, que a sua hora vai chegar Você vai tomar gaiá, você vai levar gaiá Porque mulher precisa de carinho, de muito amor e não viver assim Coitada abandonada Você vai tomar gaiá, você vai levar gaiá Porque mulher precisa de carinho, de muito amor e não viver assim Coitada abandonada Cri de sonorização Levando tudo ao vivo Chega Dois naviões Red nas teclas Vamos fazer uma viagem de amor agora Mais uma apaixonada Bora! Bora com o cheiro, Nick! Seus irmãos sentando ao vivo A pegada diferente do arroz É pra falar de amor e pra se apaixonar Eu quero viver com você Um conto de fada Uma linda história Um final feliz Um filme com cenas de ação Paixão e romance Toque meu coração Mesmo sabendo que é ficção A realidade dói Sem você eu fico perdido Homem-aranha Tem a Mary Jane Super-homem Tem sua luz Até o povo tem o seu amor A bela adormecida O beijo do que me acordou Homem-aranha Tem a Mary Jane Super-homem Tem sua luz Até o povo tem o seu amor A bela adormecida O beijo do que me acordou Como eu queria ter você aqui Seria o homem mais feliz do mundo Feito uma criança Ao ver Papai Noel Como eu queria ter você aqui Mesmo que fosse só por um segundo Vire suas danças E tocar no céu Minha Rapunzel A realidade dói Sem você eu fico perdido Homem-aranha 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 Sem a Mary Jane Super-homem Tem sua luz Até o povo tem o seu amor A bela adormecida O beijo do príncipe acordou Homem-aranha Sem a Mary Jane Super-homem Tem sua luz Até o povo tem o seu amor A bela adormecida O beijo do príncipe acordou Como eu queria ter você aqui Seria o homem mais feliz do mundo Feito uma criança Ao ver Papai Noel Como eu queria ter você aqui Mesmo que fosse só por um segundo Subir suas danças E tocar no céu Minha Rapunzel Oh, treino Arroz Regna as teclas Jorge Naviola Pode falar de novo Agora, agora Próxima sexta-feira Que tem novo som e novo brilho Vamos ver o Drinks Deixa eu pegar Vamos balançar Se acaso um dia encontrar um homem triste A chorar Se foi por amor É amor de verdade Pode acreditar Que o homem chora 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 Quando o homem chora Se fica sozinho Chora Homem que é homem Chora Vai viver com lágrimas no sol Toda vez que me bater saudade Eu não tenho vergonha disso Esse sentimento é bem mais forte Só não tive sorte Mas não sou covarde Não vou negar Quando há um caminho Dentro da gente A gente foi pra fora Pode rir Eu não tô nem aí Coração ignora Homem que é homem Chora Vou negar Que esse amor Me faz chorar A qualquer hora Quando há um caminho Dentro da gente A gente foi pra fora Pode rir Eu não tô nem aí Coração ignora Homem que é homem Chora Vai me ver com lágrimas no sol Toda vez que me bater saudade Eu não tenho vergonha disso Esse sentimento é bem mais forte Só não tive sorte Quando eu sou covarde Não vou negar Se a mão me faz chorar A qualquer hora Quando há um caminho Dentro da gente A gente foi pra fora Pode rir Pode rir Eu não tô nem aí Coração ignora Homem que é homem Chora Próxima fecha dia 4 Do Cúbio América Ainda vez vem A gente é do bom Santana A rocha do bom de Giovanni Ao vivo A gente é do bom de Giovanni A gente é do bom de Giovanni A gente é do bom de Giovanni Só aquela menina A gente é do bom de Giovanni Com o olhar desconfiado Tão inocente Já fui doente Daquela mulher Sei que agora Ela deve estar olhando de lado Você está sabendo O presente do passado Conversando de uma soma Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Ela quis ficar contigo Faz ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela Se não vai conhecer Alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Se não vai conhecer Alguém melhor que ela Foi por um três Mas foi capaz de ser O que ela sempre quis Cuida bem dela Se não vai conhecer Alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Na costa que repare No cabelo dela Foi por um três Mas foi incapaz de ser O que ela sempre quis Faz ela feliz Sabe que a vida Você tá sentado ali Com um olhar desconfiado Tão inocente Eu já fui doente Naquela mulher Eu sei que agora Ela deve estar olhando de lado Tão sem graça Vendo o presente e o passado Conversando de uma soma Ela já sabe qual é Esse é o meu único aviso Ela quis ficar contigo Faz ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela Se não vai conhecer Alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare No cabelo dela Foi por um três Mas foi incapaz de ser O que ela sempre quis Cuida bem dela Conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare No cabelo dela Foi por um três Mas foi incapaz de ser O que ela sempre quis Faz ela feliz Mais uma na boca da galera Fica lá em casa Fala que hoje Eu não vou voltar Fala que no hotel Eu vou pousar Que é muito tarde A chuva desabou Jorge Naviola Bora Outra Dolguinha CDs O Moral de Alagoinhas Hoje eu não tenho hora De voltar pra casa Hoje tô naquele time Querendo beber Hoje vou sair pra rua Sem saber pra onde Hoje eu não tô pra ninguém Só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Estou morrendo de saudade Querendo te ver Só não desligo o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na fala Se alguém me ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje Hoje eu não vou voltar Fala que no hotel Eu vou pousar Que é muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Hoje eu não estou Olha pra mim Não me tira Fala que eu Fiquei sem gasolina Que estou de fogo E meu carro Quebrou Liga lá em casa Fala que hoje Eu não vou voltar Fala que no hotel Eu vou pousar Que é muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fala uma mentira Fala que eu Fiquei sem gasolina Que estou de fogo E meu carro Quebrou Achei! Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Estou morrendo de saudade Querendo te ver Só não desligo o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na paz Se alguém me ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje Eu não vou voltar Fala que no hotel Eu vou pousar Que é muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fala uma mentira Fala que eu Fiquei sem gasolina Que estou de fogo E meu carro Quebrou Liga lá em casa Fala que hoje Eu não vou voltar Fala que no hotel Eu vou pousar Que é muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Fica na casa Conte uma história Pra não morrer Tia Para que eu Fiquei sem gasolina Que estou de fogo E meu carro O quebrou O quebrou O quebrou O quebrou O quebrou Souza Para que eu Eu não vou voltar Rocha Quando a praia Desiste do mar E o mar Desiste das ondas As ondas Vão se acalmar E os poucos Vão deixar a prancha Nesse dia Eu vou te esquecer Quando a prancha Desiste dos pés E os pés Não deixarem pegadas Pegadas Que não são vestidos De um alguém Que cruza Nossa estrada Nesse dia Eu vou te esquecer Tá duvidando É cuidar Porque eu te esqueço E você cai do cavalo Tá se achando É aproveitar Que um dia Eu te esqueço Na gaveta Um dia Eu te esqueço Na gaveta Tá duvidando Tá duvidando É cuidando Porque eu te esqueço E você cai do cavalo Tá se achando É aproveitar E um dia Eu te esqueço Na gaveta Um dia Eu te esqueço Na gaveta Tá duvidando Eu te esqueço Eu te esqueço Eu te esqueço Conta a lua desistindo o sol O sol não deixa-se pra sombra A sombra deixar o porquê Bem aonde a rede balança Nesse dia eu vou te esquecer Quando a rede desiste da bola A bola que o goleiro não alcança O grito desistindo o sol E o grito parado na garganta Nesse dia eu vou te esquecer Chama ela mais forte Tá duvidando é cuidado Porque eu te esqueço e você cai do cavalo Tá se achando é, não é Aproveita E o dia eu te esqueço na gaveta O dia eu te esqueço na gaveta Tá duvidando é cuidado Porque eu te esqueço e você cai do cavalo Tá se achando é, não é Aproveita E o dia eu te esqueço na gaveta O dia eu te esqueço na gaveta Roja de reforcer Que eu te esqueço na gaveta E o dia eu te esqueço na gaveta A pegada é diferente do avoque É uma falagem boa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Abre o coração e deixe o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar Seu grande amor sou eu Viajei no tempo só pra encontrar você Eu não quero te perder Meu coração é cedo Tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Tenho medo E o destino fecha a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Eu nem te traria Eu nem te traria Te traria para mim Pois só o seu beijo Calma o medo Eu tenho Tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Perto de mim Na verdade Você sabe que eu te amo Eu não quero te perder Eu não quero te perder Perto de mim Perto de mim Perto de mim Perto de mim Tem nenhum Tenho motivo Perto de mim 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 Eu nem te traribe Tenho medo de não ter você de volta Perto de mim Tenho medo Que o destino feche a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só o seu beijo Acalma o medo Que eu tenho de te perder Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Eu te traria para mim Pois só o seu beijo Acalma o medo Eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Perto de mim Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo 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 Eu tô tentando enganar Eu tô tentando enganar Mas quem é que eu tô tentando enganar Se é só você fazer assim Se é só você fazer assim Se é só você fazer assim Se eu te amo E se desistar lá de Deus Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só fazer assim Que eu volto, que eu volto, que eu volto Veio um casador de cara com a sua foto Uma ducha e um vinho pra acalmar Aí eu penso vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? Se é só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Tira você de mim, não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Até um simples estalar de dedos Talvez você venha deixar eu rir Pra ter o gosto de viver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto é só Você sorrir E eu volto é só Fazer assim Fazer assim Eu volto 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 Pra falar de amor Cris sensação Gravando tudo Eu volto Bora conchendo Dris Torquinha CDs O moral de Alagoinhas Só um olhar Profundo Traz de volta Minha paz O teu sorriso Meu mundo Fica sem Não foi capaz Sou louco por você Tente entender E se meu respiro É por te amar Você me faz tão bem Me faz irar Você me faz descer Me faz sonhar Há saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não queira duvidar Quanto está no ar Ah, eu preciso De novo teu sorriso Há saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não queira duvidar Tua música no ar Ah, eu preciso De novo teu sorriso Há Tchau Só um olhar Profundo Traz de volta Minha paz O teu sorriso Meu mundo Fica sem Não foi capaz Sou louco por você Tente entender E se meu respiro É por te amar Você me faz tão bem Me faz irar bem Você me faz crescer Me faz sonhar Há saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não queira duvidar Quanto está no ar Ah, eu preciso De novo teu sorriso Há saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Você aqui comigo Mas não queira duvidar Amor está no ar Ah, eu preciso De novo teu sorriso Ah, eu preciso Ah, eu preciso Deixa eu pegar Deixa eu pegar É pra falar de amor Vamos lá pra você Nossa amiga Ana Vai aniversário hoje Aí a Luana Aquele abraço A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais Que esse prazer Que você me dá Não quero te enganar Não sinto o mesmo que você Não posso negar Que eu viaja em teu corpo Eu vejo em meu vício Teu cheiro Teu rosto Mas quando bate a noite A soledão que vem Eu vou pros braços De outra pessoa Ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer De mais teu coração Mas pra gente dar certo Sem a condição Ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Duvido que isso só Aconteça com a gente Você feito droga Eu sou independente De você A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais Que esse prazer Que você me dá Não quero te enganar Não sinto o mesmo que você Não posso negar Que eu viaja em teu corpo Eu vejo em teu vício Teu cheiro Teu rosto Mas quando bate a noite Essa solidão vem Eu vou pros braços De outra pessoa Ela que eu amo Não vou negar Juro Eu sei que vai doer De mais teu coração Vai pra gente dar certo Essa é a condição Ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver O medo não funciona Aconteça com a gente Você feito droga Eu sou independente De você Eu só quero te abencer Vai te ver Eu sou a minha É pra falar de amor Deixa eu pegar Ed nas teclas Já faz uma semana que eu estou sofrendo E quando chega a noite aumenta essa dor Eu tenho tanto medo desse sentimento Não sei se é infarto ou falta de amor Só sei que quando penso nela me dá uma tontura O pico de impressão me leva à loucura O que será que eu tenho eu quero saber Tô, tô, me tem se parece aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direi Parece que eu levei um tiro de canhão Tô, tô, eu sei que vai dizer que é saudade pura E que essa doença só o tempo cura Que ele é o remédio pro meu coração Tô, tô, me tem se parece aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direi Parece que eu levei um tiro de canhão Tô, tô, eu sei que vai dizer que é saudade pura E que essa doença só o tempo cura Que ele é o remédio pro meu coração Só sei que quando penso nela me dá uma tontura O pico de impressão me leva à loucura O que será que eu tenho eu quero saber Tô, tô, me tem se parece aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direi Parece que eu levei um tiro de canhão Tô, tô, eu sei que vai dizer que é saudade pura E que essa doença só o tempo cura Que ele é o remédio pro meu coração Tô, tô, me tem se parece aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direi Parece que eu levei um tiro de canhão Tô, tô, eu sei que vai dizer que é saudade pura E que essa doença só o tempo cura Que ele é o remédio pro meu coração Manda Jorge, bora Josebal sentando ao vivo A pegada diferente do Rocha É pra falar de amor Mais uma apaixonada Essa é pra se apaixonar com certeza Imagina você levantando da cama agora Pegando as chaves do carro e batendo a porta Só você e o seu pensamento Ouvindo a canção do momento Pense agora você dirigindo e cortando a pé Nada te pararia Nem chuva, nem sol, nem neve Imagina você com saudade Entrando na minha cidade De repente meu carro freando E o meu interfone tocando E quando eu pergunto quem é Você responde e te amo Daí reconheço tua voz e abro a porta chorando E a gente se abraçando e mesmo na sala já vai se beijando Imaginou Imaginou Já imaginou Imaginou Agora para de imaginar e vai Para de imaginar e vai E não se esqueça nunca mais Que eu te amo até demais Para de imaginar e vai Agora para de imaginar e vai Para de imaginar e vai E vai E não se esqueça nunca mais E não se esqueça nunca mais Que eu te amo até demais Para de imaginar e vai E vai E vai Madrugada de frio, de insônia e sem telefone E você pela rua E você pela rua correndo e chamando meu nome Ansiosa para me encontrar Nós dois no tapete da sala do estar Imagina Imagina Você com desejo me amando Agora Nada te pararia Nem fome Nem fome, nem sede, nem horas Imagina Imagina Sentindo Sentindo o gosto do salto Suar no teu corpo Te faço tremer E você E você cansada e ainda Descidada De tanto prazer Imagina 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 Já imaginou Já imaginou Imagina Nunca mais Que eu te amo até demais Para de imaginar em paz Sem pensar, sem pensar Agora para de imaginar em paz Para de imaginar em paz E não se esqueça nunca mais Que eu te amo até demais Para de imaginar em paz 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 Douquinha CDs O moral de Alagoinhas Sei que pode te perder de vez Agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus em oração Que me devolva o seu amor Agora Como força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo quer você Agora Agora Eu não tenho outra saída Vou de não da minha vida Então devolvo o seu amor Agora Pense em tudo o que foi bom E eu te peço o coração e clora Te prometo e te faço o meu eterno amor Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso Mas o seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar Tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus em oração Que me devolva o seu amor Agora Como força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo Que é você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô de não da minha vida Então devolvo o seu amor Agora Pense em tudo o que foi bom Eu te peço o coração e clora Te prometo Eu te faço Meu eterno amor Agora Bora Bora coxinha agora Rocha José Paulo Santana ao vivo A pegada diferente do Rocha É pra falar de boa Mas a paixão da rocha Banda roxinha Oh paixão Rocha Então amar é isso Todo dia te levanta Fé na cama E na dificuldade Sei o nome que você mais chama Então amar é isso Acorda sorrindo, lindo, me sonhando Tenho boa certeza Que você ainda vai estar me amando Então amar é isso Esse frio na barriga que não passa Só me pensar em te perder Perculando a minha fala Então amar é isso Eu penso o tempo todo em você E só tua presença É quem me faz feliz por ter você Então amar é bom Veja quanto tempo eu perdi Só correndo atrás Quem não estava nem aí Então amar é bom demais Só agora eu pude descobrir Hoje eu tenho paz Mas quem amo já estará aqui Então amar é isso Todo dia te levanta Todo dia te levanta Pega a cama Na dificuldade Ser o nome que você mais chama Então amar é isso Acorda sorrindo, lindo, me sonhando Tendo a certeza Que você ainda vai estar me amando Então amar é isso Esse frio na barriga que não passa Só me pensar em te perder Perculando a minha fala Então amar é isso Eu penso o tempo todo em você E só tua presença É quem me faz feliz por ter você Então amar é bom demais Veja quanto tempo eu Só correndo atrás E que não estava nem aí Então amar é bom demais Só agora eu pude descobrir Hoje eu tenho paz Mas quem amo já estará aqui Fala, Jemô Fala, Jemô Fala, Jemô Quero seu amor agora Na maçã dali depois Seu carinho pela vida fora Diz que eu vim Pareto em nós dois Quero sua companhia Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separa Em alguma estação Quero flores em vida Quero flores em vida Sorriso a mim Quero flores em vida As lágrimas lindas perdidas Estarem por perto Para enxugar Eu quero flores em vida Quero flores em vida Lindo mais Lindo mais Um jardim do amor Oh yeah Do nosso amor Quero seu amor Quero seu amor agora Na maçã dali depois Seu carinho pela vida fora Antes que eu vim Pareto em nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separa Em alguma estação Quero flores em vida Teu sorriso a mim Iluminar As lágrimas lindas perdidas Não estarei por perto Para enxugar E aí? Eu quero vir Ver a vida Quero flores em vida Colhidas Coixadinho do amor Oh yeah Eu quero vir Ver a vida Quero flores em vida Colhidas Coixadinho do amor Oh yeah Do nosso amor Coixadinho do amor É certo que um certo dia 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 Quero flores em vida Colhidas Coixadinho do amor Do nosso amor Coixadinho do amor Tudo a ver Coixadinho do amor 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 Comigo, o seguido em solução Você mandou me chamar E aqui eu estou Pra me falar da sua dor Que não vive sem mim Essa dor eu conheço Você já me fez sentir Tanto que pensei Em desistir de tudo Assim como você O mundo gera, não para Dando faltas na vida E tanto me machucar Ficou ferida Hoje é você Quem chora por mim Ontem era eu Quem chorava Amanhã você Vai voltar a sorrir O tempo é o que mete A folha de alma Você mandou me chamar E aqui eu estou Pra me falar da sua dor Que não vive sem mim Essa dor eu conheço Você já me fez sentir Tanto que pensei E desistir de tudo E desistir de tudo Assim como você O mundo gera O mundo gera, não para Tanto faltas na vida De tanto me machucar De tanto me machucar O tempo é o que mete O tempo é o que mete A folha de alma Hoje é você Hoje é você Quem chora por mim Ontem era eu Quem chorava Amanhã você Vai voltar a sorrir O tempo é o que mete O tempo é o que mete A folha de alma O tempo é o que mete A folha de alma O tempo é o que mete A folha de alma Rosa! Por que você não veste o arroba e sai Esquece de uma vez que a gente fez Amor Quando eu pensei que estava apaixonado Você sempre virava pro outro lado e me ver Enquanto você dorme eu penso em nós dois Preciso conversar e você diz depois Quando eu pensei que esteve rochou na cama Só porque me deu prazer e esqueceu o que se faz Você foi me perdendo em os dedos E transformou meu som de pesadelo Você foi insensível no amor A minha paciência esgotou Você nem percebeu mas já faz tempo que acabou É que sua roupa vai embora Que veste Você não sabe Não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Que ainda quer que eu te ame Que ainda quer que eu te ame Você foi me perdendo em os dedos Você foi me perdendo em os dedos Você foi me perdendo em os dedos Você foi insensível no amor Você foi me perdendo em os dedos 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 Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas sou ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei Um novo amor Achei, gostei, amei E todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou E a dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou E a dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Que você percebi E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava novamente Mas sua ingratidão Deixou meu coração Clare em ti Parei, pensei Busquei um novo amor Achei, gostei Amei E todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou E a dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou E a dor que você me causou O meu novo amor curou Arrocha Ednústia Canários Jorge Naviola E o Zé Paulo Santana Vivo A pegada diferente do Arrocha Arrocha Cima Dolguinha CDs O moral de Alagoinhas Era uma moça Uma moça muito especial Que namorava um cara Que também parecia ser especial Ele demonstrava Ser um homem diferente Mesmo com sua gentileza Nunca continuou Família da gente Ele demonstrava amor Dizia que nunca te enganou Que seria sempre um anjo Na vida dela Que nunca maltrataria ela E ela confiou E entregou Com seu amor Mas esse cara com o tempo Sua máscara quebrou E agora ele bate Para a janela E ela chora Querendo voltar Com os braços Na sua mãe E agora Eu estou sem saída Porque se eu for embora Ele vai acabar Com a minha vida Ah, 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 ah Ah, 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 ah Com tanta dor eu sinto no meu peito Devia ter feito as coisas direito Ah, 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 ah Ah, 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 ah One Ah, 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 ah Era uma moça Uma moça muito especial Me namorava um cara E também parecia ser especial Ele demonstrava Ser um homem diferente Mesmo com sua gentileza Nunca constou família da gente Ele demonstrava amor Dizia que nunca te encantou Que seria sempre um anjo na vida dela E nunca não trataria ela E ela confiou E entregou todo o seu amor Mas esse cara com o tempo A sua máscara quebrou E agora ele bate Bate nela E ela chora Querendo voltar nos braços da sua mãe E agora Eu não estou sem saída Porque se eu for embora Ele vai acabar com a minha vida É muito bom Quanto amor sinto no meu peito Eu devia ter feito as duas vezes direito Ah Meu Deus me tire desse solvimento Por que viver assim eu não aguento Eu quero ser feliz